Reavivados por Sua Palavra O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia Apresentação, Pastor Valdeci Júnior Olá amigo, tudo bem com você? 1º Reis 12 é o trecho proposto para a leitura de hoje, segundo o nosso programa de leitura da Bíblia. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com você nesse nosso ponto de encontro, ok? Aqui a gente conversa sobre a Bíblia, então conversando sobre a Bíblia, muitas vezes quando eu venho aqui Eu procuro esclarecer alguma coisa, tirar alguma dúvida que talvez você tenha Ou talvez outra pessoa tenha sobre a leitura bíblica Não que eu saiba tudo, mas é que eu estou aqui para pesquisar, para procurar descobrir os assuntos bíblicos Para servir a você, entende amigo ouvinte? Mas o que eu quero mesmo é que você mesmo, você próprio, leia na sua própria Bíblia O capítulo de hoje, cujo comentário pode ser dizer que depois que Salomão morreu Por consequência de besteiras que ele tinha feito O filho dele, chamado Roboão, que ficou como rei, só conseguiu dominar a tribo de Judá Que era onde ficava a capital, Jerusalém E mais outra tribozinha lá, também chamada Benjamin, ele conquistou também Mas daí, que lá no norte, surgiu um camarada chamado Jeroboão Que pegou as outras dez tribos, fundou uma capital para elas e se tornou rei delas Dali em diante, por mil anos, eles passaram a ser dois reinos O reino de Judá, daquelas duas tribos ao sul E o reino de Israel, daquelas outras dez tribos ao norte Deu pra entender? Então faça a leitura de hoje em 1º Reis, capítulo 12 Você ouviu, reavivados por sua palavra Com o pastor Valdeci Júnior Com o pastor Valdeci Júnior Obrigado.